É hora de chamar então o nosso próximo convidado Olha o passageiro nas pêmoras ali O que que colocou esses filha da puta no meu cenário? Por favor Qual a próxima banda? Qual a próxima banda? O que é o Guil? Quem? Aqui é o Guil O programa é nosso Vai Ombra, continua Como o nosso próximo convidado Vai logo caralho Nosso próximo convidado Vamos chamar a senhorita Kill Eu? Palmas Silêncio caralho Vou fazer a mão morada Vou fazer a mão morada É o seguinte Você vai responder os bagulho ai Se nós não gostar vamos ficar estranhos Certo? Tem medo da verdade não Demorou então Bola mal hein Bola bem Vamos fazer uma pergunta Não me entenda mal por favor Jamais É uma pergunta realmente de quão político Sobre cê ai que falou Agora me diga Qual o seu rol de fazer? Eu gosto de seda Seda chinelo É muito engraçado Redita essa pergunta Era pra ser piada? Era pra ser piada? Você é crente? Creio, creio Não, eu perguntei se você é crente Eu creio Eu sou crente Eu creio, eu creio Você é crente Creio, creio Crê Você é crente Crente Vamos agora dedicar o nosso programa Para uma pergunta da plateia Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Nené Alto quer perguntar Você, você Jovem Jovemzinho João Oi, meu nome é Jj Oi Jj Oi Jj Eu não bebo. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Gato Mia. Gato Mia. Prefiro elinfante colorido. Muito obrigado. Eu percebi que você tá me amou morada, né? Não, jamais. É que eu fumo pedra. Como é que ela achava a moça? Então, a gente queria saber... O que você faz da vida aí, mano? O que você tá fazendo aí? Quantos seus projetos, suas ambições? Eu faço chupeta em troca de bola. É minha mão, mãe. Olha lá, pergunta da plateia. Pera, 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 pera. Eu sou... Calma, calma. Inclusive no meu Orkut tem... Não, pergunta primeiro, porra. É isso aí. É isso aí. É de baixo nível. Olha, ele perguntou. Ele perguntou se ela é garota do Racionais. E eu sou obrigado a dizer que no meu Orkut tá lá só foto com Racionais. Pode olhar lá. Aqui, Helena, sou eu. Racionais também. É, a gente tá sem assunto, assim, como se eles perceberam. É machismo isso? Não, não, não. Eu tô fazendo mulher aqui, não tem pergunta. Vai, se tem o microfone aqui. Não tem, tem, tem. Eu, eu não. Você deve ir. Meu, eu já pinga. Você... Caralho, faz pergunta aí também. Eu vou perguntar. Eu vou perguntar. Pode ser pergunta capriciosa que você me lembrar. Boa. Beleza. Boa. Capriciosa. Pense. Pense. Vou fazer uma pergunta capriciosa agora. Você sabe o que que significa capriciosa? É, eu queria perguntar agora. Uma pergunta capriciosa é uma pergunta de duplo sentido que em dúvida pessoas, né? É, mandizente sua história. Ah, sim, mas... Ah, Kira. Cultura. Palmas para lá. Programa Cultura. Programa Cultura. É o meu, 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 meu programa preferido é do professor Pasquale. O programa é da concorrência. concorrência a vida é assim né eu tenho um 5.7 eu quero fazer uma pergunta aqui nós temos um marginal agora vamos passar o microfone seja justo temos um encosto aqui salve galera salve ele tava entendendo pra salvar ele pergunta vaga no mal na zona leste o seguinte queria saber o bagulho o motivo dessa sua tatuagem você gosta muito daquele filme senhora e senhora smith eu também curti pra caralho eu tatuava a pegada é muito louco vou responder a verdade é que eu sou gótica e eu gosto do robert smith como ele tem um irmão gêmeo são dois smiths então eu sou gótica fã dos smiths legal tem alguma coisa a ver com o smiths não não tem os senhores smiths do matrix são muitos smiths você bebe vinho no smiths não eu transo na tumba você continua necrofilia pedofilia 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 eu sou uma pessoa pedófila eu gosto de pé você sendo uma pessoa pedófila quanto você calça eu calço você tem você mesmo escondido por favor você curte beijar meninos? não não a gente é obrigado mas a gente não curte hoje não você não curta assim curto não mas longo sim é então se demorar mais de duas horas a gente encara a vida não é feita só de alegria é assim tipo assim a entrevista já rendeu pra caralho já era é bom receber você aqui no nosso programa é bom receber você aqui no nosso programa entrevista do Marquinhos estamos encerrando aqui por hora bate papo na casa do Marquinhos Macleth gravando casa do Marquinhos que Deus nos ilumine